Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas para quem me conhece, eu sou a Jennifer, que trabalho na biblioteca do Espaço da Fábrica de Cultura 4.0 São Bernardo do Campo. E hoje, trouxe para vocês aí um vídeo falando sobre como você deve entrar aí no mundo da leitura, para você se tornar aí um leitor assíduo e colocar essa meta, claro, como 2024 está aí, colocar essa meta em prática, não só deixar no mundo das ideias e sim colaborar aí para o mundo da leitura, como outros diversos leitores. Começando esse nosso bate-papo aqui, acho muito importante, em número 1, você que quer começar dentro desse mundo da leitura, você começar atribuindo a leitura a gêneros textuais que você acha interessante e que de fato você leria sobre o assunto, né? Se você entende aí que você gosta de um livro mais jogado para a literatura fantástica, se você gosta de uma literatura brasileira, se você gosta de uma literatura americana, se você gosta de algo mais jogado para a prosa, para o conto, para a poesia. Então, é bom você ver algum gênero textual que você gosta e atribuir aí a sua leitura a procurar livros sobre essa temática. É um jeito, vamos dizer, mais tranquilo de você adentrar também. Segundo ponto, comece lendo de 10 páginas aí, no mínimo, para que você consiga sentir a leitura e você conseguir se apegar à obra também, né? Então, eu posso dizer para vocês que 10 páginas de livro já são páginas legais aí, interessantes de você atribuir uma conexão maior com a leitura que você está fazendo aí e que você escolheu para a sua vida. Terceiro ponto, tente se conectar com pessoas que leiam. Então, se você puder entrar num clube de leitura, que é bem interessante, seja ele online ou seja ele presencial, enfim. Fazer conexões aí, através de livrarias, que eles fecham parceria com autores e esses autores vão ter uma noite aí de autógrafos de livros, também é bem legal. Principalmente se o livro for relacionado àquele gênero que você se interessou, então fica bem mais fácil de você adentrar esse mundo também. Frequentar bibliotecas, que é também super interessante, porque aí você começa a criar uma familiaridade com o espaço e com as pessoas também que frequentam esses espaços. Então, assim, livrarias, bibliotecas, clubes de leitura, são espaços que fazem com que você se conecte diretamente com a leitura e queira conhecer mais sobre esse mundo vasto que nós temos, né? Quarto ponto e interessantíssimo. Quando você for fazer a leitura, não só leia o livro, mas se tiver alguns pontos ali em específico que você viu e você acha interessante, pesquise sobre para você aprofundar também a familiaridade que você vai ter com o livro, tá? Então, assim, tá lá lendo, você viu um vocabulário que você não conhece, que você não entende, mas acha bacana você conhecer para você se familiarizar com a obra e você ter mais repertório também argumentativo sobre a leitura que você fez. É super interessante. importante. Então, façam também esse processo. Essas são as dicas que eu deixei hoje aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Entrem no mundo da leitura, procure aí um gênero textual que você goste mais, que você tenha interesse em adentrar. Entrem em um clube de leitura, vá à livrarias, vá à biblioteca, pesquise mais sobre algumas informações que esse livro traz para que você comece e se conecte com esse espaço, tá bom? Muito obrigado, você que assistiu esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.